... ... ... Então, olha, daqui, tiro, bato Entro Então, olha, tiro, tiro O motovelo entrou Eu estou falando, você reparou? Então, olha, tiro, bato Olha o motovelo Eu vou entrar onde aqui? No outro lado, no outro lado, por trás Está parando? Ó Reparou com o pé bem devagarzinho, dói Então, você vai entrar No outro lado, tiro Reparou? Um Dois, trampa aí Vai vir cá Só ele cheguei assim Parar